A Laís estava atenta às palestras. Ela entende a importância de valorizar o papel da mulher na sociedade. A luta feminina, ela não é uma luta valorizada. E como você pode ver no evento, o evento é feito por mulheres, organizado por mulheres. Quem está aqui hoje? Mulheres. Nós quase não vemos homens apoiando o evento. Então assim, nós pararmos para realmente discutir o papel da mulher na sociedade, principalmente na política, é de extrema importância. E realmente, apesar de as mulheres serem maioria entre os eleitores, elas são minoria no cenário da política. Eventos assim buscam mudar essa realidade. As mulheres têm que se conscientizar da importância da participação da mulher na política. E hoje aqui nós estamos levantando esse debate, discutindo temas importantes para as mulheres. E também nós temos que chamar os homens para ver a questão do seguinte, nós temos que ter uma mudança institucional nos partidos políticos. A apresentação das palestras ficou por conta da jornalista Mariana Martins. Enquanto a gente não colocar na nossa consciência isso, o nosso poder de mudar e de cobrar, as coisas realmente não vão mudar. E a gente não vai ver mulheres ocupando cadeiras tão altas, né? Como a gente não vê hoje. E entre as palestrantes, a promotora de justiça Rubiã Coutinho. Quanto mais conhecimento tem a mulher de que está passando por uma situação de violência, mais condições ela tem desse reconhecimento e permitir que ela saia do ciclo da violência. Enquanto para ela é natural algum tratamento pejorativo, uma situação que ofende e ela acha que aquilo não é tão grave assim, ela continua vivenciando esse ciclo. Do momento que ela toma essa consciência, ela põe um basta e aí vem a solicitação das medidas protetivas. Além de informação, também tem muita prestação de serviço. Ali no fundo, um pessoal cuidando da saúde e desse lado, cuidando da beleza. Já que o evento é para a mulherada, tem que aproveitar. Quem está aqui, está dando um tapa no visual para passar o final de semana toda bonitona. Sim, senhora. Aproveitar que é de graça, né? Sim. O Basílio aproveitou para levar um presente para a família. Cheguei aqui, vi essa promoção, a doação de cachorro, me interessei nesse aqui, estou levando para casa. E as quilombolas maquiadas e preparadas para uma apresentação. A dança é resgatar a cultura antiga, né? A discussão é válida e nós saímos aqui hoje com uma bagagem enorme de conhecimento e entendendo que lugar de mulher é onde ela quiser.